Tá, vamos seguir nosso repertório. Contra a Piondama, não jogamos nada contra a Piondama hoje, vamos de Groofed então. Estamos seguindo a ordem. Jogou o sistema London, London zero aqui. Ah, tira os lances do 2x, entendi, entendi. Estou jogando muito rápido, estou jogando na velocidade 5x, né? Bom, o cara começou com o sistema London, eu fui chanquetar o Bispo aqui e o cara me entrega o Piond4. Por isso, pela milésima vez, vou falar de novo. Você não pode fazer seu planinho de olho fechado aqui, o cara entregou o Pion, você toma. Você toma, né? E aí você volta o cavalo. Esse Pion é muito importante. É bom desenvolver, é muito importante desenvolver também. Mas esse Pion central é muito importante, faz muita falta pro cara. O cara quer me dar mate ali. Eu vou rocar mesmo. Acho que não foi o Miss Click não, o cara tá com uma ideia aqui já de me dar mate. H4 é o lance, faz sentido aqui. Vamos ver se ele vai jogar H4. Não. Ele quer rocar grande, pelo menos. Não, não é tão absurdo o que ele tá fazendo. Vou jogar cavalo C6 e tacar esse Pion mesmo. Tomar esse Pion. É H4, H6, eu acho. Esse aqui é um pouco arriscado que eu fiz, mas eu vou tomar esse segundo Pion dele aqui. Eu vou jogar D6 e E5, eu acho. F4. Ele tem Bispo G6 se ele quiser, mas não me importa. Vou jogar D6 pra abrir meu Bispo aqui. Se ele quiser jogar Bispo G6, eu tomo e fico com um Pionzinho a mais. Um centro é um forte ali. Vamos jogar C5 agora. Por isso que é a importância de você pegar os Pion centrais. Agora eu posso sustentar meu cavalo numa boa. Não tem Pion centrais pra me expulsar aqui, né? Conheço, sim. Conheço. Golpezinho pra pegar os Londonzeiros, né? Ganhei uma peça, ainda assim não fica tão bom, né? Porque é tão arriscado. Tá? Tá. H, né? Eu quero jogar G4 aqui. Como é que a gente vai continuar aqui? O que que estamos ouvindo agora? Ah, foi Fighters. Fighters gostamos. Não tinha reconhecido no começo. Podemos devolver um dos peões, né? H5 não, né? Deixa o cara jogar G4, né? Eu acho que B5 aqui. Eu ia jogar Torre 8, mas é muito lento. Eu vou jogar B5 direto. Eu já tenho dois peões a mais. Pra que que eu preciso de dois peões? Né? Eu posso tomar. Agora eu pego a iniciativa. De volta, né? Agora Torre B8 ou Dama A5, talvez, né? Vou jogar Dama A5 atacando aqui. Me ia ser aqui, me ia ser ali. Queria comprar o livro de xadrez pra criança que você traduziu pra poder ensinar na escola de trabalho, mas não acho. É difícil encontrar esse livro. Se você fez contato com a editora da... Publifolinha, né? Como é que chama a editora da folha pra crianças? É legal esse livro, sim. Então, eu tô pensando em jogar D5, que me acha que é um pouco exagero. Troca, troca. E depois Dama A2. Minha Dama tá sozinha no ataque, é besteira, né? Vou jogar B6 pra 6 mesmo, trocando. Da B7 não importa, né? Eu tô muito mais rápido aqui pra atacar ele. Exclamação Song. Tô com P1 a menos ainda, mas tô atacando muito forte aqui o rei dele já, né? Lá eu vou jogar Torre B8. Vou jogar da B7, vai. Pra defender o P1. Não, entreguei só 1, entreguei 2. Já tô tomando L7 uma hora, né? Então, ele jogou G4. Por que que é um erro G4? Navago B8. Porque eu troco as damas aqui, né? Na B4, né? Trocando as damas. Não é? Esse, né? Partiu? Vamos! Mas assim... Essa é uma pendurada muito comum. Porque você fala, pô, o cara avançou o peão. Ele não tá entregando o peão dele, né? Ele viu que o peão tá defendido. Mas ele abriu linhas pra peça adversária, né? Então, é uma pendurada que acontece. Bem comum. Posso jogar esse, né? Já no pré-move. Se tirar o cavalo, eu tomo no pré-move. Esse lance nunca vai acontecer, né? Se ele não tirar o cavalo. Então, o pré-move vai ser cancelado, né? Jogo da B7. Vou botar mais uma peça em jogo aqui. Se jogar a dama D6, eu boto... E agora a torreada é 8 ganha, né? Dama pulando peça. Novidade. Update do xadrez 2.0. E agora acabou, né? Porque eu tô dando mate ali em D1. Se ele tomar, eu tomo. Toma. E aí, mate. Bom, cheque depois mate. Pessoal muito instrutivo a partida. O B5 eu achei instrutivo ali pra começar o contra-ataque. Ah, cavalo D5 seria tomada mate em G1, né? Mas ele ia tirar a dama com cheque em E5. Vamos pra análise. Fizemos 97.4, o cara 65.6. E aí, gente... Como é que chama essa música? Sequel Drop. 27. H5? Não sei. Não, ali tá bom também, Giovanni. Mas você cria um ponto de contato mais sério, né? Em G4, cara. Pra manter um G4 sacrificando daí, né? Bom, vamos ver. Tentei jogar grupo, o cara não deixou, né? O cara entregou o pinhão, eu tomei. Esse pinhão citraço tem que tomar. Não importa que você perde uns tempos de envolvimento. Voltei. Tenquetei o Bispo. Eu roquei mesmo, tá bom. Trocou, trocou. Cavalo C3 aqui. E às vezes você ganha um pinhão, mas você abre linhas pro adversário também. Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Joguei esse. Eu tava precisando jogar assim. D6, D5. Criar um centro forte. E uma coisa interessante. Se o cara faz esse, como é que você reage ao ataque? Depois de jogar 4. Você pode... Fazer várias coisas. Você pode ignorar o ataque. Ou você pode reagir ao ataque também, né? Muita gente perde partida assim. Muita gente. Não, aqui não sei. Eu prefiro H6. O engineer fala H5 aqui. Eu prefiro H6. O engineer fala que H5 é um pouco melhor aqui. É que tu rega 8, H5 é chato, né? Porque se você faz D6 aqui, vem H5, né? Ele prefere o branco. Por quê? Se tomar aqui, eu tô levando o sacrifício. Ele ainda fala que tá igualado só. Que tem o sacrifício em H7 depois. Enfim. Mas não é esse o ponto, né? O negócio aqui tá ameaçando HG6 depois de dar uma H6. Se você jogar esse, o cara não vai ser parceiro e tomar esse. Porque aí você tá ganhaço, né? Acaba o ataque. Só que aí ele faz H6. Chega e sua torre fica presa. Você não leva mate. Verdade, porque ela só torre fica bem mal aqui. Seu rei fica estranho, né? Você queria que o rei tivesse em H8. E não o rei aqui no meio e a torre meio presa. Então, eu jogaria... Oh, caramba. Eu jogaria H6 aqui. Se é H5, G5 eu fecho. Mas outra opção é fazer H5 direto. Você cria um ponto de contato aqui. Mas o preto tá bem. Eu posso aí jogar um torre H8 profilático. Pra tirar força do F3, G4. Porque agora eu não tô levando o H6. O H5, o H6. Eu não sei que música é essa. Essa música não tá na minha playlist. Pedro Sampaio Luiz Assonza. Isso aí não tá na minha playlist. Não, mas o que tá acontecendo com a minha lista? Não tá certo isso aqui. Os caras não constam na minha lista. Vocês podem procurar. Tá, ele tinha desandado ali. Começou a pegar a música aleatória. Sei lá. Não, não tá. Vocês podem olhar. A lista é pública. Tô aqui na playlist secreta sem querer. Não, não tenho nada contra nada de música. Mas essa não tá na minha lista. Bom... Cavalo C3. E aí, Lidia. Obrigado pelo 100 bits. O SR não foi gambitado, HJA. Mandei cavalo C6 no fim. Tinha que defender o peão. Cavalo F3. Eu ia jogar D6. Aí montar um centro forte. Lembra que eu falei pra vocês. O cara que atacar na aula. Você tenta sempre abrir o centro. O máximo possível. Por isso que eu queria jogar D6 e E5. Roca eu tomei o peão. Um pouco arriscado, mas beleza. Ele jogou F4. E aí sim, eu joguei D6. C5 reforçando ali o cavalo de D4. H3. Esse é um momento legal, instrutivo. Pode jogar H5 aqui, Giovanni. Mas se você cria um ponto de contato, o cara pode jogar G4, talvez. Tudo bem que você toma, ele não tem nada, né? Não, bispo G6 pra tomar meu cavalo em D4 que tava solto, né? Não, pode ser. Mas não tem porquê. Assim, qual que é a ameaça dele? Que é jogar G4 e depois? G5. É lento, né? Lento. Ele até fechou a dama aqui. Ele nem tem H4 e H5, mas... Rumo aos 36 meses com o melhor de todos, do cara com o nome bonito KKKK. E aí, SPaulo G, obrigado pelos dois meses. Valeu. Obrigado, Elvésio Neto, pelos seis meses também. Rodrigo B2W. Obrigado pelos cinco meses também. Então, o B5 aqui é um lance legal. Porque eu quero contra-atacar aqui, mas eu tenho um peão de sobra. Eu tenho dois a mais. Eu posso devolver um peão pra atacar. Eu não preciso jogar torre B8 e depois B5. É lento isso, né? Eu quero jogar B4 direto, dama A5 direto. O tempo é muito importante quando você tá atacando. Ele tomou. Eu troquei. E dama A5 parece bom. Porque cutuca aqui e lá. Repara que depois que ele troca em B5, começa a vir uma iniciativa forte em cima do rei dele. Então, eu tinha dois peões a mais. Agora eu tô só com um, só que eu ganhei a iniciativa. Então, é difícil. É fácil a gente mensurar o valor de um peão, que é um ponto. A iniciativa, qual que é o valor da iniciativa? É mais abstrato, né? É mais difícil, né? De colocar em... Em um número pra você comparar. Por isso que aí você pega com o tempo isso, né? Cadê o BSB? Não tem o BSB na playlist. Posso colocar o BSB na playlist, não tem nenhum problema. Mas não tem. Mandei o bispo A6 aqui pra trocar os bispos. Porque o bispo tá defendendo em A2, né? Pode deixar sem? Então tá bom. Torre B8? Pode ser também. É que eu queria forçar o bispo C4. Da torre B8 dá mais opção pra ele, talvez. É, a minha ideia era essa. Força o bispo C4. E eu ia considerar se D5 presta aqui ou se bispo A6 mesmo. Rei B1. E dama B7 é legal, acho. Porque cutuca em B2, cutuca em G2 também. Eu quero jogar tipo se cavalo F3, torre B8. E quando B3 eu posso pensar ou em A5 ou A4 pra martelar. Vocês entendem? É, D5 ele toma, eu acho. Vou quebrar todo o meu centro aí só pra pegar em A2, não vale a pena. Repara o seguinte. É difícil atacar só com as peças aqui. Vocês entendem essa lógica de atacar com os peões? Não. Quero jogar 5A4 e C4. Agora sim, Cindy Lauper tá na lista. O A5, esse é um lance de ataque muito forte. Porque você ameaça abrir essa coluna aqui e amolecer esse peão. Você amolece esse peão. Esse peão tá muito firme aqui, tá muito sólido. Você tem que dar uma enfraquecida, né? Tentar enfraquecer esse peão. É que não é um lance tão óbvio, né? Tão imediato. É A5 pra depois A4, pra depois tomar B3, pra depois C4. Imagina que o cara tá passando o lance. Olha como aqui já tá mais frágil, tá vendo? Usar asdo pra amolecer os peões. Não é o beijo fatal quando a dama tá na cara a cara com o rei? Vai entregar a torre, né? Eu botei a sua... E aqui, ó. Muitas vezes acontece isso. A posição desaba pro cara quando eu boto a última peça em jogo. Torre AD8 e aí... Acabou. Ah, tem que botar o Flávio Venturi, né? É verdade. E Loborges. Eu não ouvi ainda, Rodrigo. Eu lembro que você falou. E aí, mate. E aí, você também... E aí, você... E aí, você...